Mãe Quer dizer carinho mãe, quer dizer beijinho mãe, acha que eu sou especial Muitas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além, do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe Você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, diga, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, acha que eu sou especial Muitas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além, do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci Mãe Mãe Eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, diga, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mulher Mãe Mãe Você pra mim é o melhor exemplo de mãe 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 Feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil Mãe Mãe Legenda Adriana Zanotto